Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo do tapete dois pavões. Se você estiver fazendo este tapete, venha comigo. Na carreira anterior nós terminamos com dez bloquinhos, agora vamos à carreira oito e na carreira oito eu vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. E vou dar início a nove bloquinhos todo na sequência. Terminei os nove bloquinhos, dez pontos altos, um bloquinho. Sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho. Bom, gente, e agora o ponto cruzado. Nós vamos fazer das duas laçadas, não nessa argolinha aqui, que é a próxima que eu ia fazer. Na outra eu faço, tiro uma, tiro duas e puxo um ponto alto duplo. Dou duas laçadas, aí agora eu inverto, eu vou na que eu deixei pra trás, essa daqui, ó. Puxo, tiro uma, tiro duas e puxo. Pronto, deu dois pontos altos duplos. Agora eu vou fazer um ponto alto normal aqui nessa. E pronto. Aqui eu vou fazer exatamente igual. Vamos fazer aqui, nessa próxima. Tiro uma, tiro duas e puxo. Dou as duas laçadas. Tiro uma, tiro duas e puxo. E aqui, nesse daqui, eu faço o meu ponto alto. Fazendo um total, vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos cruzados. Sempre os da base eu faço reto e do meio eu cruzo, ok? Um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. Um bloquinho. Bom, gente, agora nós vamos fazer o ponto alto cruzado. São quatro pontos altos. Dou as duas laçadas. Vou aqui, ó, nessa argolinha. Puxo, tiro uma, tiro duas e puxo, ó. Fiz o ponto alto cruzado. Aí eu vou na anterior. Puxo, tiro uma, tiro duas e puxo. Meu ponto é apertado, gente. Imagina fazendo isso debaixo da câmera. E agora eu vou na base aqui, ó, em cima desse ponto alto. Normal. Faço um ponto alto normal. Pronto. Ficou assim. Então, são sempre o meio, vocês cruzam, e as laterais faz o ponto alto normal. Aqui tem quatro pontos altos, só que eles são cruzados no meio, ok? Um bloquinho. Sete pontos altos. Dois bloquinhos duplos. Gente, ó, eu expliquei como faz, vocês já sabem. São cinco correntes. Aqui embaixo vocês pulam uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta argolinha vocês façam ponto alto. Cinco correntes. Na sexta argolinha faz o ponto alto, ok? Um bloquinho. Um bloquinho. Vinte e dois pontos altos. Oito blocos duplos. Gente, como eu sempre falei, como eu expliquei, são cinco correntes em cima, embaixo vocês pulam cinco, na sexta argolinha vocês façam o ponto alto. Cinco em cima e na sexta argolinha embaixo vocês façam ponto alto, que é o ponto alto normal. E aí este é o bloco duplo. Oito blocos duplos. Vinte e dois pontos altos. Um bloquinho. Sete blocos duplos. Um bloquinho. Um bloquinho. Vinte e dois pontos altos. Três blocos duplos. Três blocos duplos. Sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, pronto gente, nós terminamos a nossa carreira oito. Se vocês gostarem do vídeo, dê o seu joinha, quem não for inscrito ainda se inscreva, por favor, ative os sininhos que assim vocês receberão o aviso de novos trabalhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.